E aí pessoal beleza com vocês é vamos aqui a um tutorial né eu tô devendo já um tempo os vídeos quero mostrar para vocês aqui as coleções que vão ser usada no caso é vou utilizar esse vermelho aqui vermelho mais claro um outro vermelho eles são de coleções diferente eu tô usando é como de color e a outra marca deixa eu dar uma olhada aqui como é o color peps viu a boca é tem um rosado aqui que vai ser também na parte que vai ficar sombra mais clara e um outro marrom aqui para fazer as sombras nas laterais da boca e no batom tem a parte do portezinho do batom pessoa pega então é como tem também a parte de claridade incidindo sobre ela vai ter essas duas tonalidades aqui mais escuras ok galera bem vou fazer algumas medidas aqui para você está baseando e poder fazer um acompanhar esse desenho em tempo real aqui comigo é isso galera vou pegar aqui a metro caso no meu caso é um escalímetro que eu uso mas é a mesma coisa eu vou usar um pra 100 você coloca é vou utilizar tô usando a folha a4 mesmo normal ela tá em modo paisagem viu vocês no caso vou colocar 12 centímetros 12 centímetros é uma distância bem legal para poder fazer fica bem visível para a gente trabalhar bem é 12 centímetros pode fazer um pouco inclinado né no caso que a boca ela vai ela vai tá uma diagonal um pouco inclinada aqui vocês vão fazer o seguinte vocês têm essa essa esse meio aqui meio termo então vocês vão tirar como base nessa inclinação aqui ó por exemplo aqui são tirar que a boca é só olhar para o desenho a boca ela vai ter mais ou menos essa distância assim faça um risco bem suave bem suave mesmo que você mal ver e nisso você vai botar dois centímetros da boca para cima dois centímetros do lábio no caso deixa dois centímetros de abertura também fazendo só os pontos deixa dois centímetros de abertura da boca que a boca fica também com a abertura de vinho para citar os dentes e faz tipo uma ligação entre esses pontos e aí e usando o diagrama da referência não usando desenho como base e vai ligar também outro ponto aqui fazendo naquelas carnes os carnes labiais o que nesse nesse passo aqui você tem que ter uma noção de desenho já um pouco né poderá fazer isso isso que eu tô fazendo aqui é o é o lado de baixo viu e essa parte da boca aqui ela tá impressionada impressionada pelo batom então tem essa parábola zinha até o meio da boca e a continuação da outra parábola um arco um pequeno arco assim meio curvo e aqui vem os lábios de cima ligando aquele ponto de dois centímetros com o outro lá e esse que é o lado de baixo nesse lado aqui o batom ele tá sendo impressionado no caso ele vem antes então vai ser desenhado antes ele e tudo no desenho que vem antes ele tem que ser desenhado primeiro do que vem na parte de trás do fundo ele que vai dar a ideia do de volumetria de espaço e tudo mais como ele tá sendo impressionado a gente tem que fazer a carne do lado mais acentuado por cima que é essa parte aqui grossinha vai ficar bem acentuado né no caso é um pedaço de carnezinho lado ok beleza a boca já tá se formando aqui é podemos deixar o nosso som dela vou fazer agora o suporte com aquelas coleções lá você pega o meio termo primeiro que ela parece entrar no meio não não é escura e nem aquela muito claro né ou pode ser também é muito claro só não pode ser a mais escura de todas que você vai só fazer um traço assim e no caso eu já tô fazendo aqui é as sombras só para ter uma noção de como é que vai ser aqui esse reflexo a beleza a gente vai vendo aqui um desenho para ter um qualidade boa mesmo ela tem que ter muita paciência não adianta você fazer um desenho que ele terminar em meia hora um desenho desse ele não sai com a qualidade desejada ou a qualidade que você pretende ter algum dia você tem dedicar um tempinho para tá fazendo esses desenho aqui com o mesmo coleção você dá uma pressãozinha menor vai fazendo aqui a parte depois de ter feito suas partes mais claro você deixa uma pressão menor aqui no meio aí vai ter esse reflexo reflexo de luz beleza podemos ver aqui ela tá formando já direitinho nosso desenho e no final do desenho vai ter um segredo que eu contato contar direitinho qual é o segredo que realmente faz essa claridade que a gente que eu utilizo no caso eu tenho umas coisas que são peculiares minha e algumas coisas que eu vejo que outros outros desenhos que eu já acompanhei aqui não chega a utilizar até mesmo porque eu também não tenho os materiais necessário creio que muitos dos que me assistem os que estão tentando iniciar agora não tem material profissional eu ainda tô como Robin nessa área quem sabe um dia né se expandir se melhorar posso botar profissional aqui vocês vão ver que eu vou usar a primeira mais mais clarinha vou testar essa cor aqui se não ficar legal vou tentar outra ó não gostei muito vou tentar já partir pra próxima mesmo viu você pode estar passando por cima mesmo dela que não vai ter diferença só no desenho final beleza você tem que estar testando assim você pode estar testando as suas cores não pode não pode até estar no meio do desenho tem que ser um local que posso passar despercebido quando for analisado quando for alguém que é prestando atenção nesse caso aqui você como a carnezinha do lábio eles é eles são não verticais você tem que fazer esses traços junto com a onde onde vai ficar claridade juntamente é seguindo a ondula a ondulação da carnezinha no caso aquelas rugas da carne na boca você tem que seguir elas e aí você vai fazendo assim nessa parte da ligação é porque tem várias luzes no ambiente ambiente que tem como referência como tem essas várias luzes ela difusa também junto com a boca então aparece também vários outras claridades também junto com a boca aparece outras outras claridades continuando aqui você faz um tracinho bem fraquinho aqui onde vai ter a outra claridade outra difusão da claridade e vai fazendo desenho contornando essa parte já pode ser um pouco mais grossa ela é central e a claridade vai ficar bem mais clara a ideia é essa aqui você pode ir seguindo lembrando que você tem que desenhar de acordo com que tal a sua referência já feita aí não pode passar não pode borrar com isso a paciência tem muito paciência nessa hora aproveitei aqui e fiz logo todas as sombras se você tiver achando que tá ficando as cores estão ficando muito diferente com que tá não harmônico no caso você pode dar uma tonalidade é uma outra camada na parte você tá achando fraca no final vocês vão ver como vai ficar acelerando um pouco o vídeo aqui foi para a parte aqui já da do uso das coleções mais claras acelerando um pouco o vídeo aqui foi para a parte aqui já da do uso das coleções mais claras no caso é um rosa mesmo escancarado depois de ter feito aquelas rugas que eu falei da boca ela vem fazendo a composição ela ainda vai ficar mais claro do que isso só no final que eu vou fazer porque se fizer agora não vai dar certo que eu estou pretendendo fazer beleza agora vamos pegar uma parte marrom aqui aliás agora vamos pegar essa parte vermelho mais escuro aqui e vou dar um escurecida nos cantos da boca que é onde fica a sombra sombra mais forte você pode botar uma pressãozinha maior aqui nessas partes aqui que é onde dá o volume da boca onde a boca fica carnuda e é isso galera vocês vão fazendo aqui pegando aqui a parte esse meu marrom aqui não é tão bom para fazer isso eu devo ter outros ali mas já que eu escolhi isso vou aguardar e assim vai indo vocês vão fazendo aqui vou terminar por aqui e até a próxima pessoal amanhã terá um novo vídeo valeu continuação amanhã tchau tchau